Não tem só o morango mesmo Boa noite galera Estamos ao vivo diretamente aqui Do Snook Bar Parelheiros Daqui a pouco começa O desafio do moranguinho vs coelho De uba Vamos que vamos O que você pediu moço Encosta pra cá Olha o moleque Não fica passando aqui agora não Olha Tá ligado aqui Tá ligado agora Ficar passando Internet não pega Boa noite galera Força Daqui a pouco começa o desafio Dos meninos Fala Alain Boa noite meu parceiro Tranquilo seu Alain Volta quando Alain? Bora começar logo Moranguinho está Desceu ali Aqui embaixo Aqui já está vendo Acho que foi mexendo o taco ali Mas os dois já se encontram no salão aí Beleza? Investimentos na Beto Sinuca Até o quinto ponto Quem quiser pegar a aposta O Pix está aí Façam seus investimentos também E vamos pra cima aí Fala Fábio Boa noite Tranquilo Marquinho Duarte Tem 100 no coelho Força meu parceiro É isso aí Vamos que vamos Pessoal Deixem um like Se inscrevam no canal E estamos por cá As duas séries de bolinho Beleza? Duas séries de bolinho E deixa o couro comer Ô Gerson É ao vivo meu parceiro O jogo é ao vivo O jogo é ao vivo Tá bom? Só aguardar aí Pra ver Abra a chave Olha mesmo Fica ali Fica ali Fica ali Fica ali Fica com sorte Passar o Z Pra ali na loja Deixa eu ver 200 que bate 3 ali Ó Moran O coelho está pedindo O código do saciado Pra ele pegar o estilete Isso aí galera Daqui a pouco Já começa o jogo aí Vamos que vamos Carlos Vinícius Você é 100 no moranguinho Carlos? Se for Pode mandar o Pix Aí Tá na tela O Pix Beleza? Aí Quem pegar Mandar E querer apostar No moranguinho Ou no coelho Manda No whatsapp Aí Fala Tô apostando no coelho Eu tô apostando No morango Beleza? Fala Jailson Boa noite Boa tarde Né? Tamo junto O Marzinho Fala O que é que você quer Jailson É ao vivo Meu parceiro É ao vivo Ô Aloysio Você quer a data Ainda meu parceiro 31 do 1 7 e 6 da noite Meu parceiro Eu não faço live Reprisada Beleza? Isso aí pessoal Vamos que vamos Coelho já tá aí Conhecendo a mesa E já vamos começar O desafio aí Força Tamo pro carro Vai começar Já mandei mensagem Ô Cuei Cuei 3 e 9 3 e 9 3 e 9 9 e 9 9 e 9 9 e 9 Isso aí galera Fala Fábio Boa noite É nóis Boa noite aí galerinha Modalidade é bolinho Quem faz oito Nos pau da goiaba Beleza? E tamo pro carro É isso aí pessoal O pique está na tela Viu galera E os investimentos Na Bet Sinuca Até o Até o quinto ponto Aí pra vocês Vamos que vamos Galera Coelho tá ali Arrumando o taco Moranguinho desceu aqui Já vai começar também Viu? Beleza? Já pediram pra ligar a live aí Pra quem quiser postar E assim nós Segue aí Moranguinho já chegou Aqui de volta Ô Aloysio Pode mandar o pix aí Pra quem leva o dinheiro Já tem essa aposta aqui Pode mandar o pix aí Pra quem leva o dinheiro Você é moranguinho né Galera que estiver Mandando o pix pra postar Tipo se o Aloysio Mandar o 100 aí Fala ó Tô mandando o 100 Pra me apostar no morango Quem leva o dinheiro Beleza? Pra depois não ter Complicação aí Boa noite Bora que bora Fala Danilo Já chegou as lendas aí Só terminar de arrumar o taco ali E vamos pra cima Compartilhar aqui Vamos que vamos pessoal Ok Marcele Só fala pro povo Não fica passando aqui Da outra vez eu tomei Móu esculacho Pra outra vez eu tomei um esculacho Do caramba Você tava assistindo né Não No último jogo dele Rapaz Você viu o bombardeio né O bagulho foi em mil graus Sei o Fabinho Fabinho é taxista Porque o negão veio O negão veio dar um salve De olhar o campeonato Não valeu a pena De jogar aquele Oh Passa o... Valo a cabeça Para mim Solta o... Calma 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 Estou do... 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 Estou sem... Estou sem... Estou... Estou lá Aí você não vem tirar o trampo não, parceiro. Certo? Você quer fazer passada, você faz hora lá. Pra lá, você faz sua palhaçada no meu trampo não, parceiro. Respeita, é que não, filho. Isso aí, pessoal. Sonha e a imagem aí tá bom pra vocês aí, pessoal. Dá um salve pra nós aí, por favor. Ô, meu parceiro. Aí em Rio Verde, Force Washington, tamo junto. É, meu parceiro. Paulo Aurélio, vai mil no coelho. Força, meu parceiro. Vê se alguém pega essa aposta aí. Ed Wilson, força, meu parceiro. Tamo junto aí, potiguara. É nóis, meu querido. Rapaz, eu vou saber que vença o melhor. Calma aí, tá bom? Beleza. Você é moranguinho, né, Carlos? Vou olhar o WhatsApp aqui e conferir aqui, beleza? Beleza, meu parceiro. Beleza, meu parceiro. Quinto ponto aí. Estão aqui no treinamento. É nóis, Fabrício. Tamo junto. Jogatinas Infinitas. Saindo daqui, vamos lá pro... Las Vegas Bavalo Velho, pessoal. Beleza. Moranguinho, Fernandes Monte Minas tá online. Mandou te dar um salve. O Bruno, tem aposta já aqui, viu, Bruno? Quiser mandar no Pix também ou na Bet Sinuca, você escolhe aí, tá bom? É isso aí, Fabrício. Obrigado, meu parceiro. Galera, o jogo aqui vai ser bolinho, duas séries de bolinho, duas de 1.500 de cada. Duas séries de 1.500 de cada, quem faz 8 vitórias nos Pau da Goiabeira, beleza? Ô, Aloysio, pode mandar o 100 aí no meu Pix. Manda mensagem no WhatsApp, meu número pessoal é o número do meu Pix. E escreve lá, sou Aloysio, tô indo sem, beleza? Tô indo sem no Morango. Beleza, já mandei já. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Boa noite, tamo junto, misturado. Fala, Chile. Tamo pro cá. Força Girote, obrigado também por ter compartilhado. Tamo junto. Parei o aposta aí. Ô, Carlos, você é quem, meu parceiro? Você é moranguinho ou você é coelho? Salve, salve, galera. Já vai começar o desafio, tá? Coelho só tá terminando de ajeitar que zoa ali a virola do taco dele. E já vamos pro desafio aí, tá bom? A sua já tá, já. A sua já tá emparelhada. 100 reais, né? Você é moranguinho, né, meu parceiro? Gustavo, você é quem, meu parceiro? Enquanto não começa o jogo aí, vamos que vamos. Não, aqui o menino que tá no salão tá... Tá apostando no moranguinho aqui. Tá apostando no coelho também. Ele tem mil reais aqui no morango, pra jogar contra o coelho. Beleza? Rapaz que tá aqui do lado aqui. Ô, Everton, essa aposta tem aqui. Deixa eu confirmar com o menino aqui. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Ô, Everton. É... Se for quem leva o dinheiro, essa aposta de mil tá valendo aí. Se quiser mandar o pix, tá aí na tela. Aí você manda seu nome e que você tá indo no moranguinho. Se quiser mandar os mil, o rapaz aqui já mandou o pix pra mim aqui. Já pegou essa aposta, beleza? Beleza? É isso aí, galera. Ô, Everton, só aposta aqui. O menino falou que pega. Ele já até mandou o pix. Se você quiser mandar o pix, você é moranguinho, né? Tá na tela aí. É o número pessoal do meu WhatsApp, o número do meu pix, beleza? E aqui estamos aguardando aí começar o desafio aqui. Curitiba lá na torcida. Força! Nossa Curitiba! Boa noite! Já pegou a pic. Beleza! Galera, já volto no chat com vocês aí, beleza? 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 Ô, Eberto, então não tá valendo, não. É só quem leva o dinheiro, beleza? Se for quem leva o dinheiro, a aposta tá valendo aí. Aí, ô molequeiro. Vem só que você fez o negócio. É, nós só pensamos juntos. Vem já tá cego mesmo? É. Deixa eu só trocar o nome aqui na live também. É, vamos ver quem ganha esse desafio aqui. É, você vai me acertar. Não vai dar uma palma da vida aí. Não vai dar nada. Não vai dar nada. É. Não vai dar algo. Só que você, assim, o corpo aí, ele coloca no meu óculos. Tem que colocar o óculos, não, assim, ó. Em qualquer lugar você tem, ó. Usar não. Você coloca no meu óculos. Vem usar assim, ó, usa óculos. Tem que usar óculos, usa no meu óculos. Prontinho, voltemos pra cá. Só aguardar o desafio aí. Eu vou nos matar. Assim, ó. Vou pegar o tamanho do que você. Vem lá. Vamos chegar aqui. É aqui ó. Bora ver. Esse negócio se vai atrapalhar. Ó. Se liga, vamos lá. Se vai atrapalhar. Falta, vai. 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 Não chega não. Vamos lá. É assim ó. Pra cá. Aí vai. E por aí vai. Vai. . . . . . Prontinho, galera. Só aguardar, o moranguinho já está sentado aqui, o coelho está pegando a batida da mesa e das bolinhas e já vamos começar. Boa live a vocês aí e deixe o couro comer. É isso aí, vamos voltar para casa. José Luiz, meu parceiro. Vamos ver se alguém pega aí, beleza? Ô, meu querido, é ao vivo. Tamo aqui no Snook Bapalheleiros, beleza? Mais tarde tamo indo lá pro... Tamo indo lá pro Las Vegas Bavalo Velho, beleza? Ô, Everton, só se for quem leva o dinheiro, beleza? Se não, pode deixar, beleza? Ô, meu parceiro, acabei de chegar aqui, tava resolvendo umas coisas, viu, Gustavo? Passou uns comentários, eu não consegui ler. Pode mandar aí que eu já respondo, meu parceiro. Boa noite. O Maico tá sumido, viu? O Maico tá sumido aí. E tamo por cá, galera. Quem tiver que mandar mensagem, manda mensagem enquanto não começa o jogo. Pra nós se resolver aí, beleza? Galera, o rapaz que tá aqui no salão, tá indo contra o moranguinho. Então ele só tá pegando a aposta no morango. Beleza? Contra o coelho. Ô, Cláudio Tomás, você vai sem no morango? Só mandar o pix, meu parceiro. Você já tem meu WhatsApp, é só mandar o pix. No meu pessoal aí, falar que tá indo no morango. Sem, beleza? Manda o comprovante, tamo junto. Não tenho não, Natália. O Maico tá sumido aí. Também não tenho notícia dele, beleza? Suzy Ellen, boa noite. Fala, Kleber Souza. Cobrinha deve ter voltado pra casa dele também. Tava em Sorocaba rasgando jogos. Ô, José Luiz, você é quem, meu parceiro? Fala, meu querido. Ih, vamos que vamos aí. Estamos só aguardando. Quando eles der o ok aí, já começa o desafio pra vocês aí. E aí, só o outro, pode, pra galera postar, é só postar. Meu zap tá na tela aí, pessoal. Vai começar o desafio aqui, beleza? Assim que começar, fica difícil pra mim pegar as apostas aí, pra mim dar atenção no jogo aqui, tá bom? Beleza? Cuidado aí, tá passando. Só se eu escrever, se nunca aprendi, você compartilha pelo YouTube. É no YouTube? É. Não tá no YouTube. Não vai dar tempo, não, porque tá 3% pra ficar indo de novo. Dá tempo, sim. Fala, Carlos Eduardo. Boa noite. E aí, dá noção, já ligado. Já. É o nosso nunca aprendiz, né, Pê? É isso mesmo? Não, aqui, essa aposta aqui, não quer que o cara ficar indo de novo. Tá indo no morango, então eu tenho que apostar no morango de um coelho aqui. Já tem. Escreve esse nunca aprendiz aí. Já tá, já. Já tá? Cadê o... Aí você clica assim, ó, é simples, ó. Aí, ó. O jogo tá ouvindo. Aí você vem aqui, ó, compartilhar. Vai sair o anúncio, né? Tecnicando o xizinho. Vamos. Opa. Não. Porque aí só na série. Bora. Tá. Boa noite, meu parceiro. É isso aí, pessoal. Vai começar o desafio aqui. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Desculpa aí por não ter conseguido ler os comentários. E o menino que falou que a mil no moranguinho na série, o Everton, pode mandar os mil aí, me chamar no WhatsApp que o menino pegou, beleza? É isso aí, vamos que vamos. É isso aí, vamos que vamos. É, se for quem leva. Beleza, manda a ver isso aí. Manda o Pix. Ó, já peguei 200, hein? 200 já valei. E a de mil vou esperar o cara confirmar. É o número do meu telefone, meu parceiro, que você tá falando comigo aí. É? Ele pegou uma na série aí. Essa de mim. É, eu falei que é só na... Ó, o Coelho, mandou esperar um pouquinho pra começar o Marcelo. Isso aí, galera. Vamos que vamos aí. O couro tá comendo aqui. Meu Deus do céu, hein? Quem quiser apostar no moranguinho, pessoal, só me chamar no WhatsApp. Rapaz tá aqui do lado, tá pegando as apostas no coelho aí. Certo? Contra o morango. Quem quiser apostar no moranguinho, só me chamar no WhatsApp aí. Tá? Me chamar no WhatsApp. E mandar o Pix e o comprovante, beleza? Aí fica mais fácil pra vocês aí. Salve, meu amigo. Tamo junto aí. Força! Vamos que vamos aí, galera. Alberto Souza, força, meu querido. Ô, Alberto, beleza, meu parceiro. E aí? E aí? O cara mandou mil aqui pro coelho. É duas que ele faz oito, né? É duas que ele faz oito. É duas que ele faz oito. É duas que ele faz oito. Eu já mando de volta pra você, tá? É duas que ele faz oito. Deixa oito. Isso aí, meu. Tá, mano. Tá, cara. Eu já mando de volta pra você. Tá, cara. Vou você aqui, meu parceiro. Pode. Marcelo, pode começar? Pode começar o jogo. Sai galera, vai começar o jogo aqui Prontinho galera, agora eu não vou conseguir pegar mais aposta E deixa Quem conseguiu mandar Mandou aí, beleza? Se empatar vai quem faz 10 Se empatar vai quem faz 10 Se empatar vai quem faz 10 Você é quantos? Já tem 200, acho que peguei mais 200 Pode começar Aqui já está valendo aí, viu galera? Está valendo o jogo aqui Agora eu vou dar atenção aqui no jogo para vocês Beleza? Franci Mário, vou 500 no Moranguinho Franci Mário, só mandar o Pix aí O número do meu Pix está na tela E falar que seu nome aí, Franci Mário Você está aí no 500 no Moranguinho Manda o comprovante também E bora para o jogo agora galera Vamos que vamos Não, não está não Alberto Está igual eu expliquei para vocês aí O menino que está aqui está apostando contra o Moranguinho Beleza? E bora que bora pessoal Aí aqui já travou uma bola na casinha ali Vamos ver o que acontece ali Já está valendo desafio aqui para vocês Olha só o que aconteceu Meu Deus do céu Beleza Alberto Você mandou quantos Alberto? E aqui já considerou a parada aqui 1x0 o Coelho Dilbar Coelho Dilbar faz 1x0 aqui Em cima do Moranguinho Ô Gustavo Fala quem você é moço Eu hein Gelo Beleza Alberto Mais 100 está valendo 300 né E aqui vamos Dar início ao jogo aí Beleza? Vamos É isso aí O Alho Estamos para o carro No parceiro Vamos que vamos A galera que estiver apostando No Moranguinho aí Só mandar o comprovante E já era hein pessoal Primeira série Andamento aí 1x0 o Coelho Dilbar Em cima do Moranguinho Beleza? Gustavo Sou o Coelho Gustavo Aposta no Coelho Aqui só se tiver na live Que o rapaz que está aqui Está apostando no Coelho Contra o Moranguinho Beleza meu parceiro? Vou responder aqui O meu parceiro Não tem como não É doido É esse número mesmo? É esse número mesmo Pessoal Quem quiser apostar Na Bet Sinuca Também está disponível Até o quinto ponto Aí Beleza? Vamos que vamos Vou me concentrar No jogo aqui agora Porque senão Não dá certo aí Beleza? As apostas que pegou Pegou E as que não pegou Peço desculpa A vocês aí Vamos que vamos E o jogo está disponível Na Bet Sinuca Até o quinto ponto Para vocês aí também Moranguinho Versus Coelho de Ubar Ohô Sérgio Mendes Tudo na paz Meu parceiro É E aqui Segou de bola Ali o Coelho Empata o jogo aqui Um a um Um a um Para cada jogo Hein pessoal Prontinho Só aguardar Moranguinho Já está sentado aqui Um a um Empata a série aqui Quem leva o dinheiro É que eu mandei Um pouquinho atrasado Aí me confirma Está valendo ou não Ah tá sim Se for moranguinho Está valendo Coelho de Ubar Acabou cegando De bola ali Empata o jogo Moranguinho Hein Moranguinho Foi para dentro Da bola ali Não deu conta De matar a bola Hein Vamos que vamos Pessoal É Coelho de Ubar Aqui já matando As pelotas Aqui em cima Do moranguinho Vamos ver Quem se escapa Aqui hein Fala Gilmar Santana Boa noite Galera Lembrando aí Que vocês tem que mandar E ver se emparcerou Viu Não adianta ficar Mandando os piques Aí depois falar Que está valendo Viu Gelo Mata bem Luiz E vamos ver Aqui se acerta O corte Coelho de Ubar É Aqui não Deu conta De acertar O corte Ali É Que bola Com o morango Matou aqui 2x1 Moranguinho Moranguinho Vai ser o segundo ponto Que bola Perfeita Com o moranguinho Acertou aqui Eu hein Coelho aqui Está se sentindo Mal na mesa Moranguinho Aqui Meu Deus do céu Que que é isso Everton Santana Cadê os mil moranguinho Ô Everton Sua aposta Não está valendo Você é o morango Não é meu parceiro Você é o moranguinho E o rapaz Falou que só vai Se for quem leva o dinheiro Você falou que é na série Beleza Então Ô Everton Você é na série É só quem leva o dinheiro O rapaz Que quer apostar esse mil Então não está valendo Sua aposta aí Beleza É Empata o jogo Aqui com ele 2x2 Empata Sério Que coelho de bar Força Vagnão Tamo junto Tamo aqui No Snook Bar Paleleiro Zona Sul de São Paulo Bar do nosso amigo Marcela aí Galera Aquele que puder Compartilhar Live aí Compartilhe E lembrando a todos Pessoal Que eu não dou conta De pegar as apostas Não Aí Vai ter os aplicativos Aí Bet Sinuca Todo mundo aí Pra conseguir vocês Pegarem as apostas Beleza 2x2 Pra cada jogo Empatado Aqui Branquinho 2x2 2x2 Sou moranguinho Ô meu parceiro Pode mandar o Pix Aí Que está valendo Aqui 2x2 Moranguinho É O O Branquinho Se for Quem leva o dinheiro Pode mandar os 2x2 Que pega essa aposta Aí Beleza Se for quem leva o dinheiro Rapaz Aqui é o Coelho de Ubar É Gelo É Isso aí Galera Fernando Henrique Eu vou 300 no moranguinho Pode mandar os 300 Meu parceiro Tá Pega essa aposta Aí Quem leva o dinheiro Beleza Não é na série É quem leva o dinheiro Aí Tá bom Catarina Sou moranguinho Pra levar o dinheiro Rapaz Pega É 500 Vai É na série Catarina É quem leva o dinheiro Se você for moranguinho Quem leva o dinheiro Tá valendo essa de 500 também Tá bom Isso aí galera Força 2x2 Desplacar do jogo Vou esperar Que ele responde Não Deixa quieto É só quem leva o dinheiro Beleza Vamos prestar atenção Aqui no jogo Não tá valendo não É isso aí galera Vamos que vamos E aqui não deu conta De matar a bola ali Coelho de Ubar Pessoal Agora que Vou prestar atenção No jogo aqui Beleza Que que é isso Moranguinho Que fina Bem jogada Ali Vai ser o terceiro ponto Moranguinho Aqui 3x2 Aqui em cima do Coelho de Ubar Eu hein Boa noite Rogério Cardoso Tamo junto Vagnão Araraquara Concorra Dois tacos Do Baianinho De Moá Fazendo o cadastro Na Vagbet Tamo junto Meu parceiro É nóis Moranguinho Passa a frente Dupla cara Aqui 3x2 Por Moranguinho Em cima do Coelho Hein pessoal Jogo disponível Na Bet Sinuca Até o quinto ponto Beleza Catarina Só mandar o Pix Tá valendo Se for pra quem Leva o dinheiro Rapaz aqui Pega essa de 500 Beleza Você é Moranguinho Tá valendo Essa aí Só você mandar o Pix E falar que você é a Catarina E mandou 500 Pra ir no Moranguinho Quem leva o dinheiro Nas séries Beleza 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 o Fernando Aí você manda lá Que você é o Fernando Tudo certinho Pra nós Beleza E vamos que vamos Rogério Cheguei agora Tá 3x2 Pro Moranguinho Meu parceiro Tamo junto 3x2 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 Já mandou Mais 3x2 É depois nós Olha os links Aqui a mensagem Do WhatsApp Não confere E senão Não consigo dar conta De ficar Fala Alberto Boa noite Meu parceiro Tranquilo Na Pai Eduardo Guimarães Pereira O meu nome Beleza E vamos Tamo por cá Galera Boa noite Meu parceiro Manda um salve Aqui para Piracicaba SP ligado nos jogos Tamo junto Meu querido Força Boa noite Cadu E aqui 2x2 E vamos que vamos E manda um salve E manda um salve Para Anápolis Goiás Vamos ver aqui Se o Coelho Consegue se recuperar No jogo Alô Alô Fui eu Meu celular está suado Com a tela quebrada Já já volta Tá bom Beleza Vou prestar atenção Falou Aí vamos ver Qual defesa Que o Coelho Vai aplicar Para cima Aqui do Moranguinha Força Meu parceiro Tamo junto Salve para o Bruninho Camisa azul Já mando Já meu parceiro Bruninho Está ali Já falo Para ele Vim aqui Tá bom Meu parceiro Tamo junto Agora não Galera Agora o patrão Que está do lado Que não quer pegar Aposta Agora já está 4x2 Era para ter pego No começo Agora fica cozido Agora não está valendo Aposta não Só as que pegou Mesmo Beleza E aqui Faz seu Quinto ponto Moranguinha Moranguinha Vassalador Aqui para cima Do Coelho de Ubar 5x2 O placar do jogo É isso aí Fernandes Está valendo A sua está valendo Você mandou o Pix Quando estava certo O jogo ali Beleza Instalações de porta Mesa Força Tamo junto Bora que bora Pessoal Investimentos Na Beto Sinuca Também até o Quinto ponto As duas séries Disponível Ave Maria Prego no bolinho Meu Deus do céu Se escapou da branca Ali o coelho É isso aí Meu WhatsApp Meu parceiro No WhatsApp Pessoal Beleza Pessoal Só vai estar valendo As apostas Vou até ver as horas Aqui São 7h45 As apostas De 7h40 Vai estar mostrando No meu comprovante Ali Quem foi no moranguinho Está valendo Beleza A de 7h45 Para frente Não está valendo Mais Nem adianta Mandar pix Aí Beleza Que que é isso Coelho De ubar Passou uma bola Boa Aqui o coelho 7h46 E 7h40 Trabalho Trabalho 7h40 Para cima Não é uma mais Perdeu Aqui está 5h40 Para nos passeios Justos Entendeu E aqui estão na troca De defesas Pessoal Quem não for inscrito Deixem um like Se inscrevam No canal Força Para nós Vamos ver Apenas primeira série Em andamento Viu pessoal Salve Para o Marcílio Que está perto De você O melhor De Valadares Força Meu parceiro Tamo junto E aqui Estamos só trocando Defesas Obrigado a vocês Que já se encontram Com a gente E terminando as séries Aqui estamos indo Lá para Las Vegas As Bavalo Velho As Jogos Também João Paulo Alves Força meu parceiro Vai te dar um salve Fala João É nóis É isso aí galera Vamos que vamos Coelho tem a bola boa Ali para ir para dentro Vamos ver se dá conta De matar a bola ali Que que é isso Coelho de Ubar Aí vai ser o terceiro ponto Ali o coelho 5x3 Galera Explicar uma coisa Para vocês A gente pega Algumas apostas Porque a gente Também tem gasto Com comida Gasolina Moro longe Então só tirar do bolso Não dá E a gente não ganha Nada ainda No Youtube Então a gente tem que Pegar algumas apostas Para livrar A cara também Viu Senão Fica difícil Para nós Só tirar do bolso Que que é isso Moranguinho Campinas Bar do Carlão Tamo junto Meu parceiro E vamos que vamos 5x3 Para cada Jogo aqui Jogo zasgado Aqui no Snoop Bar Palheleiros Do nosso amigo Marcelo Moranguinho Versus Coelho de Ubar Duas séries De 1500 De cada Quem faz 8 vitórias Nos Pau da Goiabeira Ô Francis Maia A gente só trabalha Você vê que A gente não tem retorno Aí tem que ganhar Alguma coisa Da gasolina Da comida Pagar uma conta Porque senão A gente está Enquadrado Na lei Ô Francisco Tamo aqui No Snoop Bar Palheleiros Beleza Tamo junto E a galera Que não gostou Aí eu só peço Desculpa A vocês aí Porque A gente tem família Também para sustentar Filho pequeno Tem que correr Atrás Fala Sandro Boa noite Fala Felipe Alves Boa noite E aqui os jogos Estão rasgados Aqui Americana Cheguei dando like Narrador é top Força moleque Tamo junto Tentou descolar a bola Ali Coelho de Ubar Não deu conta Fala Gabriel Ao vivo A cores meu parceiro Beleza Nilson Tamo junto É E ali Falhou na defesa Moranguinho Vamos ver Esse Coelho de Ubar Vamos ver Se vai para dentro Ali O pano da mesa Foi trocado Ficou zero O pano aqui E aqui Não deu conta De matar a bola A mesa é dura Viu galera É isso aí Leonardo Força meu parceiro É Olha só O que o Moranguinho Aprontou aqui Moranguinho Faz seu sexto ponto Aqui Seis a quatro Não Seis a três Seis a três O placar do jogo Galera Coelho de Ubar Tem que se achar No jogo Coelho está apanhando Aqui nessa mesa Boa noite Boa noite guerreiro Transmissão está impecável Manda um salve aí Para a galera Do macro Região De Erecer Bahia Força meu parceiro Tamo junto E aqui Moranguinho Matando as pelotas Seis a três Para cada jogo Ô Pablo Depois eu confiro aí Se caiu o pique De vocês dois Vocês mandam no meu Whatsapp Quem vocês são Beleza Se o Pablo é Você é quem Moranguinho ou coelho Aí vocês mandam assim Lá no Whatsapp Para ficar tudo certo E aqui não deu conta De matar a bola O morango Pode sobrar a bola Ali para o coelho Amigo do Tóquio Cacheta Pode mandar o livro Aí para mim Fixar na mensagem Coelho aqui Faz seu quarto ponto Aí hein Seis a quatro Para o clá do jogo Coelho acordando Para o jogo aqui hein Salve para Jaraguá Do Sul Santa Catarina Tamo junto Meus queridos Nessa série aqui Esquece a aposta Aqui já Morango está na frente Essa série aqui Já não tem mais Como apostar Beleza 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 Pablo Tamo junto Manda mensagem aí Para mim Manda mensagem Para mim Lá na live Coelho de Ubar Tentando lutar Para se recuperar No placar E hoje estamos aqui Em Palilheiros No Snook Bar Palilheiros Do nosso amigo Marcelo E logo mais Estaremos a jogos Lá no Las Vegas Bar Valo Velho Hein pessoal Ô Bernardo Tá 4x6 O jogo Meu parceiro Beleza É isso aí galera Vamos se inscrever No canal Quem não for inscrito Dá aquela força aí E bora que bora Joga o zasgado Aqui em Palilheiros Zona Sul de São Paulo Ô meu querido Só você clicar no link Aí você é direcionado Lá ele vai te explicar Certinho pra vocês Você vai pagar Uma mensalidade E vai ter os canais Aí que Que ele tá mencionando Aí Beleza Ô Ronaldo Tamo junto Meu parceiro Força Não São duas séries De bolinha aqui Davidson Só se eles Marcaram algum jogo Aqui Beleza Força galera Não Tá 6x4 o jogo Galera 6x4 Ô meu parceiro Ciro Faz o seguinte Coloca na resolução 1080 Do seu celular aí Que fica top Viu meu parceiro Marcelo Confere a licitação 6x4 Moça 6x4 Certeza absoluta Francisco Braz 6x4 O jogo Pessoal O som e a imagem Tá ruim Pra vocês Dá um toque Pra gente Por favor Vagnão de Piracicaba Força meu parceiro Valeu meu parceiro É que o rapaz Falou que tá ruim Então deve ser a sua internet Viu meu parceiro Viu meu parceiro Força Ô Ciro Deve ser a sua internet Viu meu parceiro Vamos que vamos galera É só colocar na resolução 1080 E se teve algum Mal entendido na live Pessoal Que vocês Alguns não gostam Que a gente pega a posta Peço desculpa Já expliquei pra vocês O motivo E vamos que vamos Vamos tocar o barco Vamos rasgar os jogos Beleza Força E ali se escapou Aqui o coelho Quase deixou a bola Cozida ali Pro moranguinho Obrigado a todos vocês Que já se encontram Na live com a gente Do último ao primeiro Do primeiro ao último Força pra nós Deus abençoe a vida De vocês aí Beleza Valeu meu parceiro Tamo junto Seis a quatro Placado o jogo aqui Coelho não pode deixar O morango pifar Na série ali Força Francisca É nós Vamos que vamos Ô Ronaldo É mil e quinhentos De cada Cada série Beleza Seis mil reais O total Mil e três mil De cada Tá bom Porém dividido Em duas séries De mil e quinhentos De cada aí Beleza É Moranguinho já acendeu O cigarro ali Força Reinaldo Tamo junto Obrigado a todos vocês Aí que se encontram Feliz demais por aqui Quem não foi inscrito No canal Puder se inscrever Dá aquela força Pra gente aí também Na edição Como é que é Seu moranguinho Pifa na série Aqui o morango E eu 7x4 Placado O jogo aqui Tá pifado Na série Moranguinho Coelho de Ubali Se sentiu mal Foi ao banheiro Ali pessoal Essa é a hora De vocês deixarem Um like De se inscrever No canal E ficar tudo certo Pra nós É nóis Ou Aí Ih Comemos não É rapidão Beleza Força aí galera Moranguinho Pifa na série Coelho se sentindo Mal aqui É isso aí galera E quem não deixou O like aí pessoal Esse é o momento Que parou o jogo Pro coelho No banheiro Não custa nada É de graça É tudo no 0800 Beleza Moranguinho Esquisito Ele mata as bolas Mesmo Sem tirar O mérito do coelho Que é outro excelente Jogador aí Tá pifado 7x4 O que eu falei Eu mandei mensagem Ontem E a confirmação Não veio Entendeu Aí Eu dependo Pra mim Aparecer E hoje Eu dependo Do o lele Tá ligado Porque ele vai Colocar Toda o o milho Pra ver Agora E vamos que vamos Pessoal Ô Matheus Ô Bruninho Dá um salve Bruninho Ô Bruninho Bruninho Vem cá Ô Bruninho Vem cá E aí Matheus Meu parceiro Salve Mata colada Mata as bolas Tudo hein Moleque Não Não Porque vocês não confirmaram Falou que depende do empenia do patrão O patrão agora não pecou Falou que tivesse confirmado antes Vai dar três e menor Vai dar três e menor Sobre continuação não Três e menor Prontinho galera Ronaldo Vieira do Santos Valeu meu parceiro Tamo junto Porto Velho Transmissão está ótima Top Obrigado meu parceiro Fala meu parceiro Passarinho Lá da Vila Clara Tamo junto Mata colada de Bezerros Pernambuco Foi essa equipe aí É Néstor Moranguinho é esquisito O Zaqueu Esse jogo aqui Empareleiros Zona Sul de São Paulo Beleza É Raimundo Tá bem bonzinho aqui Viu É de sabor Pode pegar Pode pegar Acabei de comprar Tá bem É isso aí galera Vamos que vamos Criador Força meu parceiro Força Patrick Tamo junto Meu querido Aqui também Viu cara Aqui na Zona Sul Tá uma chuva lascada Eu tô aqui com a calça Molhado Tênis Ficou bem bonzinho Vim de moto Mas tá bom O morango vai mais Sim Moranguinho e o coelho Nós vai tudo junto lá Pro Valo Velho Beleza Acabando as séries Aqui os jogos 1.300 Tá bom pô Força Goiabão E aqui já retornou o jogo É Coelho tá desbaratinando Mas acho que não quer perder o dinheiro não Fala Snoop Bar Marechal Força meu parceiro Suave David Lembrando aí que Domingão vai ter um mega torneio aí na Marechal Viu galera Toque o cacheta galera Ganha 5 reais de bônus Sem sair de casa Só clicar no link aí Vocês são direcionados ao chat aí Beleza Fala Carneirinho Boa noite Galera Depois eu mando um salve pro Moranga aí Beleza Como todo mundo sabe Jogador não gosta de Que fique chamando ele na hora do jogo aí Pra pedir salve Beleza Isso aí galera Deixa um like aí Força Ô Samuel Ontem o Catrina ganhou 4 mil do Moranguinho Mas também o jogo roubado pro Catrina 5 a 4 Ficou bem bonzinho né Agora não galera Agora é isso aí pessoal Tamo junto misturado Coelho vai pra batida aqui na bola 2 Não dou conta de matar a bola aqui Coelho não tá acertando as tacadas nessa mesa Força Jonas Tamo junto É nóis Edson Força Mazinho tá aqui viu Mazinho tá aqui Falo sim Cristian Salve José Força aí meu parceiro E aqui Moranguinho Pifado na série aí Primeira série em andamento Pra vocês aí Beleza Ô Pablo Aquilo que eu expliquei pra você ali Beleza Depois eu confiro aí Se os piques de vocês estão aqui Tá bom Ô meu parceiro David Eu não sei não cara Se ele foi pra ele Não sei não Deve ter ido né E lembrando a todos que Domingão agora pessoal Lá em São Bernardo do Campo No Snook Bar Marechal Um mega torneio pra vocês aí Com premiação garantida De quantos David Fala pra nós aí meu parceiro É nóis Jonas Tamo junto meu parceiro E ali não deu conta De matar a bola Moranguinho Fala Raimundinho Força meu parceiro Campo Grande Minas Gerais Em abre campo Abre campo Meu querido Lobisomem da meia noite Vai tá num torneio Em Atibaia Se eu não me engano É dia 22 23 e 24 Juntamente com Furacão Katrina E companhia Beleza Tá chovendo sim Meu parceiro A chuva aqui Tá complicada E a segunda série disponível Na Bet Sinuca Pra vocês apostarem Galera Até o quinto ponto aí Os investimentos Pra vocês aí Só correr lá E fazer suas apostas Beleza Olha o gladiador Tá rasgando os jogos Eu esqueci o lugar lá Tava vendo na live Que que é isso Moranguinho do céu Olha só Prego no bolinho Tem que se virar ali Moranguinho Soltar as graxas Aqui em cima do coelho É e tirou fácil ali Ficou bom ali pro coelho Parceiro O Baianinha Tá lá na baixada Rasgando os jogos Meu parceiro Assim que o link Passar aqui O coisa do note Do robozinho É o Kixo E foi pra defesa Que o coelho Acertou a defesa Vamos ver o coelho Que que é isso Moranguinho Se escapou ali Snookba Marechal São 32 jogadores 9.600 De premiação O 16 Primeiro Açaí Obrigatório Voltar na repescagem De premiação Cararaquara Concorre a dois Tacos do Baianinho De Moá fazendo o cadastro Na Vagbet Força É Adriano Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu com ele Fala doutor Boa noite Meu parceiro Tranquilo Existe sim Não sei o que aconteceu com ele Não foi ele mesmo Meu parceiro Vagnão É parceiro meu Não excluí não Eu em gelo Ô Vagnão Não excluí comentário nenhum Seu aí não Meu bom Toque o cacheta Ganha 5 reais De bônus Sem sair de casa Galera Número do whatsapp Tá fixado aí Na tela No canto direito Só chama aí Você já ganha Cinco aí Pra começar A jogar a cacheta Online Beleza Pronto Força Aí Não fui eu que excluí não Moço Foi o próprio Vagnão Aí eu hein Gelo Catrina Catrina tá lá no Valo Velho Daqui a pouco Tamo indo pra lá Beleza É Bernardo Tá solto Fala chapinha Voltorantinho Força meu parceiro E aqui tem a chance Aqui o coelho Se acertar essa bola Nove Tá encando aqui O moranguinho Que que é isso Coelho de Ubar É Olha só A colocação Do coelho ali Pode ir arrochando A bola E trancar Uma parada Bonita aqui Pra cima Do moranguinho Fazendo seu Sexto ponto Ali hein Como é que é Coelho do céu Gelo Vai ser o sexto ponto Aqui Meu Deus do céu Que trancada Do coelho de Ubar Aqui hein gente Jesus amado Jesus amado E quem não foi inscrito Também que deve ser Pouca gente que não é inscrito No canal do Vagnão Aí se inscrevam lá galera Canal Bola Cantada Japa da Sinuca Odair Snooker também Dona Clutilde Força aí pra nós Olha só O que que aconteceu ali Tem a chance De trancar A parada Força Cavanca Tamo junto Bola cantada Na área galera E aqui tem a bola De trancar A primeira série Aqui E não desperdiça A chance Fecha a primeira série Moranguinho Deixa eu zerar o placar aqui Trocar Trocar também Esse placar Colocar as séries Beleza 1 a 0 de série Pro Moranguinho Pessoal 1 a 0 de série Pro Moranguinho Pessoal Deixa eu ajeitar Aqui pra vocês Enquanto o Moranguinho Foi ao banheiro Não se esqueçam De deixar o like Pessoal Moranguinho Fecha a primeira série E bora que bora Valeu Rogério Tamo junto Meu parceiro Força Moranguinho Não é H não Ele mata as bolas Nela Gelo E vai começar A segunda série Pra vocês Ivanildo Já deixei o like Petiçaria Doce e Sabor Ligado na live Tamo junto Meu parceiro Galerinha Vamos Chamar no whatsapp Do Tóquio Cacheta Ganha em 5 Para jogar Cacheta online Sem sair de casa Coelho aqui Só no treinamento Moranguinho Voltando ali Já levou a primeira série Vamos para a segunda série Investimentos disponíveis Até O quinto ponto Beleza Sinuquinha Manhassu Pede o salve Do coelho Que é o Zindman Peço sim Meu parceiro Não vou esquecer Tá bom Agora não posso Tirar a concentração Dele Mas assim que Que ele tiver Uma folga aqui Eu vou pedir Para você Beleza Bora que bora Pessoal É isso aí Alô Alô Fala Ronaldo Tamo junto É Bruninho Tá aqui Moranguinho Deu para ele matar Uma Moranguinho Deu 10 a 1 No coco dele Ronaldo É isso aí É isso aí galera Vamos que vamos É nós Cláudio Tomás Tamo junto É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Isso aí Luiz Força meu parceiro Sinuquinha Manhassu Tem torneio Santa Margarida Força Concorra Dois tacos Do Baianinho De Moó Fazendo o cadastro Na Vagbet Sorteio 3 do 3 De 2023 E o link Tá aí Para vocês Ô meu parceiro Sim Assim que acabar A live Tá Assim que acabar A live Tá bom Assim que acabar A live Dá um café Vou pegar Para mim Lá Para que é para mim Um copinho Boa noite Galera Vamos que vamos Beleza Pega 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 É isso aí Galera Aqui Moranguinho Foi tomar Um cafezinho Eu vou tomar Um cafezinho Também Deixem o like Se inscrevam No canal Zero a zero E deixe o couro Comer Pega Pega . . . . . . . . . Prontinho galera, retornamos aí, e bora que bora, voltemos pra cá, manda um salve José Augusto, que é o Vô 200 no Morango, meu parceiro, só mandar o Pix e falar que você é moranguinho, beleza, o Pix tá na tela de azul e branca aí no canto esquerdo, tá bom, manda o comprovante, fala seu nome aí, igual tá na live, e fala que você é 200 no Morango, tá valendo, tá bom, tem que mandar quando tá 0 a 0, depois que alguém fizer o placar aqui, não tá valendo mais a aposta, beleza, Ô Fernando, fica aqui na zona, extremo sul da zona sul, acredita? Snook Bapareleiros, fica aqui em Pareleiros, beleza? Abraço pro Ceará Motorista, força, Blumenau Santa Catarina Ô meu parceiro, agora eu não posso tirar a concentração dos jogadores não, tá bom? E vamos que vamos aí Beleza meu parceiro, depois eu vou colocando esses meninos aí de moderador, beleza? Marcelo do Codó Maranhão, força, Ladinho Moral, é só mandar o Pix também, meu parceiro, de 200 tá valendo Mandar o Pix aí, tá valendo aí, mas tem que mandar agora, mandar o comprovante, igual tá na live seu nome aí, ó, Ladinho Moral, fala que você é moranguinho, tá indo 200, beleza? Falo sim, meu parceiro, Admilson, falo sim, beleza? Ô José Barbosa, se for nessa série aqui tá valendo, viu meu parceiro? Pode mandar também os 500 aí, se for nessa série aí Mas tem que mandar o comprovante agora aí, igual eu tô explicando, José Barbosa, tô mandando 500, tô indo no Moranguinho, contra o Coelho, beleza? Pra depois não ter complicação Zero a zero o jogo, se quiser mandar aí, José, tá valendo essa aposta também, tá? E olha só onde que travou a bola ali, hein? Vamos ver se consegue vir mexendo aqui na bola 7 aqui, Moranguinho É, e meteu a graxa ali, não deu conta, hein? É isso aí, galera, vamos que vamos Meu querido, o patrão sinuca tá sumido mesmo, né? É ao vivo, é ao vivo Só Moranguinho e Coelho de Ubar, beleza, ô Daniela? Só Moranguinho e Coelho de Ubar Tão aqui no salão E eu, né? Mato as bolas tudo, tenho a força de um papel higiênico Meu parceiro, mas você cadê a sua lâmpada do seu? O que é que o celular? O moderador fala que é você Resolve o problema 1x0 Moranguinho aqui, hein, pessoal 1x0 Moranguinho em cima do Coelho, hein? Boa, Ademir, já foi já, meu parceiro O pique estava na tela aí Beleza? Aqui agora o rapaz não pega mais não Só se tiver alguém aí Pra pegar, beleza? 1x0 Moranguinho aqui, beleza? 1x0 Moranguinho Isso aí, galera 1x0 Moranguinho já aqui Abre o marcador aqui em cima do Coelho de Ubar, hein? Desculpa aí Vamos que vamos Oi, o Black Beleza, meu parceiro Mas tem que ver se em parceiro A sua aposta aí, tá bom? Estamos aqui na Zona Sul de São Paulo Padelheiros Penúltima cidade Antes de Imbuguaçu, beleza? Rodrigo Lourenço Boa noite, meu parceiro Marconi Santos Marconi Santos Força, meu parceiro Como é que é? Moranguinho Pegando firme Nas tacadas E aí, galera? Vê aí se melhorou o som Pra vocês aí Vê se tá tudo certo aí Agora Vê se o som tá saindo aí Se não deu problema no microfone Aí ficou bem bonzinho, hein? Coelho tem a batida na bola ali Vamos ver se dá conta de matar Foi só soltando aqui Defendeu a bola ali Moranguinho também ali Foi só pra defesa Deixem um like Se inscrevam no canal Sinuca Aprendiz aí Tamo junto, galera E aqui estão só na troca de defesas Valeu, meus parceiros Força Cavanca Galera que não foi inscrito aí no canal Bola Cantada Se inscrevam aí Dá uma força pro parceiro E tamo junto É nóis 2 a 0 Moranguinho 2 a 0 Considerou a parada aqui Coelho Falhou na defesa ali, hein? Parceiro Cavanca aí, doutor 2 a 0 Moranguinho Já aqui em cima do coelho, hein? Sardoa Minas Força, meu parceiro Não Na Bet Sinuca Pode Até o quinto ponto Estão disponíveis pra você Aqui o patrão O que que é isso? Moranguinho O patrão que tá aqui do lado Que tá pegando as apostas Não quer mais não Meu santo amado Moranguinho fazendo chover Aqui nessa mesa, hein? Fala, Edson Tamo junto, meu parceiro Ô, Genivaldo Já falo já, beleza? Ô, Robinaldo Não é gravado não, moço Gelo Eu, hein? Ao vivo sempre, né? Força Bora que bora Voadora no like aí, galera 1.600 pessoas Não custa nada, hein? Valeu, Júlia Barbosa Força Espirrou o taca ali, hein? Que que é isso? Moranguinho É isso aí, galera E olha só a defesa ali Do coelho Valeu, rapaziada Tamo junto Tá faltando o like, né, galera? Mais força aí O meu parceiro O menino tá mandando Se acostou dos antes Se acostou dos antes aí Vê com ele aí Coelho de Ubaqui Não tá se sentindo bem Nesta mesa, hein? Fala, Arthur Quero jogar com o Kavanca Força É, é Kavanca Fortaleza, moço Ô, Genivaldo Depois eu peço pro Lau aí Beleza? Moranga é esquisito, moço Esse moranga é esquisito Sem tirar o mérito do coelho Que joga muito também, viu? É, meu parceiro Quase duas mil pessoas na live Quem não for inscrito Já se inscrevam aí Dá aquela força pra gente aí Tamo junto Não, Elso Dois a zero Moranguinho Meu parceiro Dois a zero Moranguinho já, viu? Força, galera Tamo junto Rafael, Francisco Tamo pro carro Ô, Coelho Desculpa aí, meu parceiro Foi na batida Na defesa Aqui o coelho É, foi pra dentro Da bola aqui Não deu conta De matar a bola ali E a defesa Veio natural Aqui, hein? Fala, Diego Boa noite Meu parceiro Antônio Tamo aqui no Snick Bapareleiro Zona Sul de São Paulo E olha só A defesa do coelho ali, hein? E o pano foi trocado Viu, pessoal? O pano trocado Zero, zero, zero Fala, Elio Boa noite, meu parceiro Tranquilo E fez o giro de bola Aqui, olha só A defesa do coelho de Ubar, hein? Valeu, galerinha Tamo junto Mas que não passou, moço Quando você foi bloqueado O robô tira a você Você não tá entendendo Que é você que encostou o link Você foi bloqueado Você foi bloqueado Você foi bloqueado Tudo bom Fedor Vamos fazer o seguinte Vamos pensar E se não Não dá Não dá Eu não tenho Não? Nossa, você Tô tentando fazer o melhor pra te ajudar aí E não deu conta de matar a bola aqui Mas defendeu ali ainda o coelho Aqui sobrou a bola no meio de campo Vamos ver se dá conta de matar a bola ali o coelho Ele vai só pra defesa aqui Não quer arriscar a bola nessa mesa aqui não Que tá se sentindo mal o coelho ali Pisca não tá no salão não Pisca tá na baixada Olha só o que o Moranguinha aprontou ali A bola ficou esquisita esse meia duro Vamos ver ali se dá conta de matar a bola o coelho de barra Pessoal passou muitos comentários que eu não consegui ler Eu peço desculpa a vocês aí, tá bom? Fala Jagunço, boa noite meu parceiro Tranquilo? Como que você tá meu parceiro? É coelho na graxa aqui Mata a bola ali Mata a bola ali, hein? 2x1 placar do jogo Coelho quebrando pedra ali, hein? Isso aí, pessoal É isso aí Vamos que vamos Teresina, Piauí Força, galera É isso aí Tamo junto, misturado E aí E aí E aí E aí E aí É empato Joga aqui o Coelho 2x2 pra cá do jogo Coelho reagindo no jogo Coelho empata o jogo Beleza meu parceiro Um abraço minha filha Te amo Te amo Beçuda Obrigado 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 2x2 Empato o jogo aqui Marconi e Will Tá valendo Marconi e Will Tá valendo Vocês mandaram o Pix Força pros dois Boa sorte Não deu conta De matar a bola O Coelho Vamos que vamos Oi Jagunço Força meu parceiro Tranquilo Tudo na paz E aqui também Não deu conta De matar a bola Oi meu parceiro Assim que acabar a live Pode ficar tranquilo Que eu não vou ficar Com o dinheiro de ninguém Força e boa sorte Meu parceiro Tamo junto Beleza Marconi é o Moranguinho E o Will É o Coelho Vamos que vamos Bora que bora Pessoal Pegou aquelas duas apostas lá Aí depois nós conferem Que tá tudo Tá bom Oi meu parceiro Só tem um Pix Na tela aí Meu parceiro Que é o do canal Que tá de azul aí O outro tá bem explicadinho Um é da Plus TV O outro do Tóquio Cacheta E o que tá sem nada É do canal Beleza Eduardo Guimarães Pereira Força galera Valeu seu Cavanca Galerinha Puder aí Sair da live Um momentinho também Ou quando acabar Ir lá no canal Do Bola Cantada Se inscrever Que o parceiro merece também Batalhador E tá sempre na atividade Também aí Beleza Vamos que vamos Galera Deus que abençoe A todos aí Vamos pra cima Olha só Tentou mexer na bola Assim que aqui Não deu conta Ali hein Dois a dois aqui Coelho tem que ganhar Essa série aqui Pra levar pro desempate De quem que esse cigarro Ficou queimando ali É isso aí meus parceiros Vamos que vamos Quase duas mil pessoas na live aí Força A gente vai chegando por aí Agora jogo de bolinhos Pau da Goiaba Quem faz oito vitórias Primeiro Três mil por série Mil e quinhentos de bola Fala Bruno Boa noite Ladinho Moral Ladinho Se você mandar o Pix Agora tá valendo Beleza Você é moranguinho né Se você mandar o Pix Agora 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 Tá valendo essa de 200 aí É no Coelho Tem que ver sim Parceiro aí Viu meu parceiro Juliene Força Mike Juliene De Monteiro Paraíba Tamo junto Jogo zasgado Aqui no Snoke Bar Palilheiros Mandar um salve Para o Cearazinho Lá no Snoke Bar Snoke Bar não Las Vegas Bar Valo Velho Cearazinho E foi pra dentro Aqui o Coelho Não deu conta De matar a bola Select Nascimento Ô meu parceiro É Pode Então tá valendo Se for quem Se for nessa série Aqui tá valendo Os mil Viu Select O rapaz lá É moranguinho né Se for nessa série Tá valendo aí Você manda o Pix Beleza Tá valendo Essa aposta De mil aí Viu Select Pode avisar aí Tá bom Filma pra mim É isso aí galera Vamos que vamos Então só nas defesas Coelho de Ubar Versus moranguinho Nos pau da goiaba Olha o Ates aí Vamos que vamos Pessoal Força Coelho foi só Soltando o peso ali Vamos ver se a bola Cai Não cai não Ali foi só Pra defender também Onde tá Aonde tá Aonde tá Aonde tá Aonde tá Aonde tá Aonde tá O grupo Pessoal E aqui vai ser o terceiro ponto Moranguinho Moranguinho abre um ponto de frente aqui Select Nascimento O Select Se empatar vai essa aposta Que você não respondeu aí Fechou? E vamos que vamos Só se empatar E essa aposta de mil está valendo Beleza? Vamos para cima aí galera Beleza Landinho O seu está valendo O seu foi que pegou antes Beleza? Bora que bora 3 a 2 É isso aí galera Força Ah entendi meu parceiro Então o Silva tinha que fazer o pique Se empatar está valendo Ele tem que fazer o pique E mandar o comprovante aí Beleza Select? Aí você pode pegar essa aposta Pede para ele mandar o pique aí Se empatar está valendo Ademir você é quem meu parceiro? Se for Moranguinho está valendo Oh Arimaté Agora não vira não 3 para o Moranguinho 2 para o Coelho de Ubar 3 a 2 3 a 2 para cada jogo Pessoal Prontinho galera Só notei errado aqui 3 a 2 para cada jogo Está corrigido aí Que que é isso? Moranguinho Foi só soltando o peso da Branca aí 4 a 2 para cada jogo Para o Moranguinho aqui Já arrumei galera Força Moranguinho faz seu quarto ponto na série aí Abre dois pontos de vantagem Fala Gilmar Nascimento Boa noite meu parceiro Tranquilo na paz Coelho de Ubar aqui Se sentindo mal na mesa mesmo Moranguinho voando aqui Em cima do Coelho de Ubar Foi o Seroneo Tamo junto Já coloquei meu parceiro Tá aí ó Toque o cachete em pôquer Não Aí ele não quer pegar aqui não Só se alguém da live pegar Beleza? E depois eu confiro tudo na live lá Viu pessoal? Manda o comprovante Não adianta mandar depois que acabar o jogo Ou no meio aí Só as apostas que tiver valendo Que tem que estar tudo com comprovante Tudo explicadinho lá Tipo Eu aqui do canal Du Estou indo 200 no Morango Contra o Coelho de Ubar Beleza? Vamos que vamos Parceiro aqui tem aposta de todo tipo Que que é isso? Moranguinho Meu santo amaro Olha só que que o Moranguinho tá aprontando aqui 5K2 placar do jogo Faz seu quinto ponto aqui É isso aí galera Força 5K2 placar do jogo Placar tá certo galera 5K2 aí Beleza? Vamos que vamos Meu santo amaro Esse Moranguinho é esquisito Toque o cacheta e pôquer Faça seu cadastro Ganhe 5 reais de bônus Pra jogar cacheta e pôquer online Só clicar no link Que tá fixado na mensagem aí E dá tudo certo galera Força Ô Djalma Fernandes Depois eu vou conferir tudo Pelo chat aí Beleza? Quem mandou piques agora Que tá 5K2 aí pro Morango Não vai tá valendo Que aí fica fácil Tinha que ter mandado no começo Beleza? Vamos que vamos Moranguinho tá esquisito Gelo 2.100 pessoas na live aí Tamo junto galera Força Mega desafio aqui De bolinho Olha só Se escapou o coelho aqui E vamos ver se eles vão jogar mais séries por aqui Eu acho que o coelho aqui Eu acho que o coelho aqui não vai se entregar não Vou dar uma linguiça Dá uma linguiça Não é não meu parceiro Não é 4x2 não O placar tá correto 5x2 pro Moranguinho Beleza? Força Jackson Guimarães Boa noite Valeu meu querido Tamo junto A galerinha tá mandando piques aí 8h46 Tá 5x2 o jogo Essa aposta não tá valendo De quem tá mandando piques agora Já deixar bem explicado Pra depois Não ter confusão Falou que foi em parcerada aí Beleza? É isso aí seu girote Força moleque Vamos pro carro E aqui quase falha na defesa Moranguinho É meu parceiro Aqui ó Adianta nada Comer né meu parceiro Ficar com fome Não dá não Salve aí pro prefeito de Avenópolis Tamo junto Meu parceiro Adrianinho Que que é isso Moranguinho hein Moranguinho aqui Matando as bolas em cima do coelho Seis a dois Placar do jogo Força Romário Tamo junto Ô Fabrício O Fabrício bateu os 11 mil inscritos Obrigado a todos que se inscreveram aí galera Feliz demais aí 11 mil inscritos no canal Deus que abençoe a vida de vocês aí A luta continua hein Obrigado a todos vocês que se encontram aí E tamo por cá galera Sem palavra a vocês aí Beleza? Deus que abençoe a vida de cada um que se inscreveu no canal Como é que é seu Moranguinho? Eu hein Fala Romário Força Salve pra você aí E a galera de Pernambuco Foi pra dentro da bola aqui Moranguinho E se escapou aqui hein É Diego Esse comentário aí Ô Patrick Esse comentário aí Sem palavra hein cara Aqui não tá entregando nada não moço Ele não tá dando conta É de matar as bolas Moranguinho tá matando as bolas Gelo Tá solto Beleza meu parceiro A Adriana é fã do Moranguinho Tamo junto Faça seu cadastro Ganhe 5 reais de bônus Pra jogar Cachete Poker Online Sem sair de casa É só clicar no link aí Vocês são direcionados E a internet travou Mas já voltamos galera Já voltamos aí Graças a Deus E respondendo ao Cristiano Braga E aí meu parceiro Quando eu saio de casa Eu saio na intenção de trabalhar Fazer um trampo justo Digno Jamais que eu vou enganar Os espectadores aí meu querido Isso aí não é da minha índole não Força aí meu querido Aqui você pode assistir que o jogo não é Dessas palhaçadas aí não meu parceiro Beleza? Força É isso aí galera Vamos que vamos É isso aí Estamos pro cá Travou mas já voltou a internet Já ressuscitou aí galera Graças a Deus Eu sei Cristiano Que eu não tô falando Que você não tá falando de mim Só que aí fica chato né Porque o jogo aqui é honesto A gente Eu sei da onde que o dinheiro Tá saindo aqui Que os patrão tá colocando Que é o dono do bar aí Mas tamo junto galera Força Que que é isso Moranguinho Moranguinho Pifa na série aqui 7x2 pra cá do jogo Moranguinho parece que tá com as panelas vazias em casa Tá matando o coelho aqui Fala Felipe Boa noite meu parceiro É isso aí galera Moranguinho tá igual Catrina na defesa Meu Santa Mara Defende bem Salve Pangeia Boa noite meu parceiro Valeu Valdeci Tamo junto Galera Passou algum comentário Quando eu não conseguir ele aí Eu peço desculpa a vocês Beleza E aí vamos ver se o morango vai O coelho vai querer mais jogo aqui Viu Tamo junto meu parceiro É isso aí O Ilha Força E tem a vantagem também Que o coelho sempre jogou aqui Já jogou um monte de desafio nessa mesa Conhece bem a mesa Primeira vez que o coelho tá Jogando nessa mesa Vocês que tão de casa Acham que é fácil matar bola nessa mesa Ela é esquisita Viu E vamos que vamos galera Tamo junto misturado aí Ô meu querido Acho que não sei não O que que o Maicon tá fazendo da vida Viu cara Moranguinho Pifado aqui em cima do coelho de ubar Vamos ver se sai mais Jogos aqui Viu Isso aí galera 2.100 pessoas na live Não custa nada a galera Deixar o like aí Pra gente bater pelo menos Os mil likes aí Tudo de graça Não cobra nada Fortalece a gente aí pessoal Se inscrevendo no canal Deixando aquele velho like Tamo junto É isso aí Vamos que vamos Pifa na série aqui O moranguinho Coelho tem que correr Atrás do placar aí Lucas Souza Esse jogo era justo no Las Vegas É vamos ver se tem a forra lá Né meu parceiro Bar do Moita São Sebastião da Grama Lotado Força meu parceiro Um salve aí pro baio do Moita Pior que é verdade Quem conhece o Mazinho É o negão do Varginha Força negão Tamo junto É Danilo O moranguinho Tá matando bem pouquinho Na cabeça dele aqui Valeu Samuel Força Que que é isso Moranguinho Facilidade de matar as bolas Aqui na mesa Eleandro Boa noite Tamo pro caro Meu parceiro Só de boa Tamo pro caro Meu parceiro Força Diego Tamo junto Varginha Varginha grande do sul Tamo pro caro Também Viu galera E vamos ver ali Se o coelho Dá conta de matar a bola Seis no meio Aqui É E ali Não matou a bola Ficou boa Aqui Moranguinho Que que é isso Moranguinho Moranguinho Acabou com a vida Do coelho Aqui Rapaz do céu Vamos ver se vão outro Aqui Vão outro Não sei Valeu galerinha Aqui a torcida Com o morango Quero agradecer Meu patrocínio Bilal Esplat Não tô com as camisas Tá fazendo Obrigado Alícia Pela confiança Todos que torceram por mim Mandar um beijo Pra minha esposa Que tá me assistindo Meu filho Cristian Amo vocês Tamo junto Minha família Na Paraíba E é nóis Tamo junto Valeu galera É isso aí pessoal E vamos ver se Saem mais jogos Por aqui Coelho Não deu conta De ganhar o dinheiro Aqui Pediu um salve Do coelho Eu Quer falar Pode ficar à vontade E vamos ver O que que vai acontecer Se sai mais jogos Se não sai Moranguinha Vassalador Aqui pra cima Do coelho Vamos ver ali Coelho treinando Tá queimado no jogo Vamos ver se sai Mais séries aqui Beleza Bruno Já peço Vamos aguardar Moranguinha Solto Cumprimentando Todo mundo Pela vitória Colocaram o dinheiro Nele Vamos que vamos É isso aí Vamos aguardar Pra ver se pede Algum partido Sei lá A galera Que apostou No moranguinha Que foi Pegas Aposta Pode mandar O pix Que assim Que acabar Live Eu mando O pix Pra vocês Beleza Vamos ver Se vai ter Outra Oi Quinta 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 Pessoal Quinta-feira Vai ter a revanche Aqui do coelho De ubar Versus moranguinho Beleza Eles vão jogar De novo Mas quinta-feira Vai ter a revanche Do coelho de ubar Versus moranguinho Depois só vamos Ver o local Beleza E vamos Deixar aqui Vamos ver O que vai acontecer O Ivo ali Abraçando Emocionado Com o morango Aguardar Pra ver Se tem Mais jogos No salão Vamos ver O que vai suceder Não vou desligar Live agora Vou deixar Na resenha Pra vocês Beleza Vai ser aqui Vai ser aqui Vamos ver Pessoal que apostou Aí galera Pessoal que apostou Aí Assim que acabar Live Eu mando Piques De vocês Beleza Pessoal que potentemente Marcello, Marcello, vai para o Valo velho, vai para o Valo, 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 vai para o Valo. Pessoal mais uma vez eu vou pedir ai, a galera que apostou no Moranguinho contra o Coelho, manda o Pix ai que vai ser feito pagamento, ta bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai ser quinta-feira o jogo na outra mesa ali do meio ali, no pano vermelho ali, ó. Vou jogar naquela mesa neutra. Vou jogar na mesa neutra. Quinta-feira, depois da manhã vai ter esse jogo. Tamo junto. Abraço todo mundo aí. Peço desculpa se deixei de desejar algum jogo aí. Vai. 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 Obrigado. 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 Tá, não? Tá, não? Tá, não? Vai lá Tá, tá, segura Tá, tá, segura Tá, tá, segura Vai aqui, ó Vai aqui, ó Vai, vai aí Vai, mata aí, ó Mata aí Tem uma hora de ir mais Mata na roxinha Vamos pegar isso aí Vem, vem, vem E aí Vem, vem, vem Vem, vem E aí Ó Ok Ó Vem Vamos lá. 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 Vamos lá.